Oi galera, vou deixar o download da minha guac, que deixei aí na descrição, ela é beta, vou fazer mais detalhes, e vou arrumar ela-se, para não ficar com bugs, e também se gostarem, deixem meus créditos na descrição, muito obrigado por assistir, e fique com o vídeo, o download vai estar na descrição. Tchau!